Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma receita show de bola. Faz aí, gente, ficou muito gostoso de verdade. Suflê de chuchu. Gente, é tudo de bom. Faz aí que vocês vão gostar. Mas antes, dá aquele joinha, se inscreva, aciona o sininho, compartilha nas redes sociais. Partiu pra essa receita show de hoje. Bom dia, pessoal! Bora fazer essa receita top de hoje? Gente, nós vamos fazer aqui, ó. Eu tenho quatro chuchus ralados, tá? Eu descasquei ele e ralei no ralo grosso. Aí até deixei um aqui pra mostrar pra vocês, né? Ó, chuchu, ok? Aí, pessoal, a gente vai utilizar, então, quatro na nossa receita, tá? Vamos utilizar, ó, um tomate, uma cebola picada, tá? Aqui eu tenho aproximadamente seis dentes de alho e quatro colheres de sopa de azeite. Vamos utilizar três ovos. Vamos utilizar três claras em neve. Aqui eu tenho três colheres de sopa de farinha de trigo, três colheres de sopa de farinha de rosca, um pacotinho de queijo ralado, um creme de leite. E a gente vai utilizar mais ou menos umas 100, 150 gramas de mussarela. Uns 100 gramas, eu creio que dá, de mussarela pra finalizar o prato, tá bom? Então, na panela aqui, ó, eu vou ligar meu fogo. E aí a gente vai fritar esse alho, colocar junto a cebola pra dar uma murchada, aí a gente vai colocar o chuchu, aí depois a gente vai acrescentar o tomate, aí a gente vai desligar o fogo, aí a gente vai fazer o tempero, tá? Então, vocês vão temperar conforme o gosto de vocês, de acordo com o paladar de vocês. E aí a gente vai fazer essa mistureba aqui. Vamos misturar tudo, menos a clara em neve e a mussarela. Os demais ingredientes a gente vai pôr tudo aqui e misturar, tá? Então, vamos lá. Bora lá. Aqui, pessoal, ó, já dourou o alho, como vocês estão vendo, eu coloquei a cebola. Aí, agora aqui, eu vou dar uma murchadinha só na cebola e já vou colocar o chuchu, tá bom? Lembrando que a gente não vai refogar, porque ele vai no forno, né? Esse suflê fica maravilhoso. Então, ele vai no forno e depois ele acaba de chegar, tá? A gente só vai dar uma pré-cozida nele aqui rapidinho, só um assusto e já era, tá bom? Pessoal, agora aqui, ó, já coloquei o chuchu, tá vendo? Abaixei o fogo. Agora a gente vai fazer o tempero, tá? Então, vamos pôr o tomate, aí a gente vai fazer aquele tempero gostoso aqui no nosso chuchu, aí a gente vai acrescentar a farinha de trigo, a farinha de rosca, o queijo ralado, mexer bem, coloca as três gemas e depois a gente coloca o creme de leite, tá bom? E por último, a clara em neve, mas tudo isso depois com o fogo desligado, tá bom? Eu já mostro pra vocês, só um minutinho. Pessoal, aqui, ó, eu já fiz o meu tempero, coloquei um pouco de açafrão, tá? Coloquei pimenta calabresa, orégano, cheiro verde, tá? Então, agora aqui, ó, sal. Agora aqui, vocês viram, sobra essa aguinha do chuchu, vocês não põem não, tá? A hora que vai pôr o chuchu aqui na panela, vocês tiram a aguinha que sobrou, tá certo? Então, pessoal, agora eu vou acrescentar, ó, as farinhas. Ó, tá a panela desligada, tá? Uso a gema de ovo. Eu vou misturar, colocar o queijo ralado, o creme de leite, já mostro pra vocês, tá? Só um minutinho. Agora aqui, pessoal, ó, eu vou colocar o queijo ralado. E o creme de leite. Ok? Agora eu vou misturar. Aí a gente já vai, daqui a pouco, já depois de misturadinha, a gente já vai colocar a clara em neve, tá? A forma que vocês vão usar é a forma média, mais ou menos, creio que a média pequena dá certo, tá? Aí a gente vai finalizar com a mussarela, um pouquinho de orégano por cima, pra quem gosta. E aí a gente vai levar no forno alto, tá? Mais ou menos uns 30 minutos, 40 minutos, tá certo? Pessoal, aí a clara aqui, a gente vai misturar assim, ó, movimentos circulares de baixo pra cima, tá certo? Eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês, pra que fica bem aerado, tá? Aí a gente vai colocar na forma, tá certo? E aí é só finalizar o prato com a nossa mussarela, tá bom? Então vocês vão mexendo devagarzinho, igual bolo, né? Vamos airar aí essa massa, né, do chuchu. E aí a gente já coloca ali. Lembrando que o chuchu, pessoal, faz tudo de bom no nosso organismo, né? Regula a pressão, bom pra pele, retarda envelhecimento precoce, maravilhoso, hein? Diurético, então bora comer chuchu, maravilhoso. Tá, ó, aqui, ó, eu já coloquei já dentro do pirex, só passa óleo em volta dele, tá? E aí a gente coloca, arruma, né, nivela bem niveladinho, coloca a mussarela por cima, tá? E eu só piquei orégano, tá bom? Agora é só levar no forno alto por mais ou menos uns 30, 40 minutos, até que você vê que derreteu bem o queijo, que ele já tá, assim, mais sequinho. E aí é só servir a galera, gente. Fica muito gostoso, é um jeito de variar um pouco, né, o prato. Então, às vezes a gente gosta tanto chuchu, mas comer todo dia salada, refogadinha, enjoa. E aqui é uma opção, tá bom? Muito gostosa, por sinal. Então, já já eu mostro aqui o resultado final pra vocês, tá? Pessoal, aqui, ó, já tá pronto. Olha que lindo que ficou, maravilhoso. Ficou no grau, né, pessoal? Vocês viram que delícia? O meu ficou 35 minutos no forno, tá? Show de bola, olha, o cheiro tá maravilhoso. Pensa no cheiro gostoso. Agora, vamos ver se o gosto tá bom. Eu vou cortar um pedaço aqui, eu acabei de tirar do forno agora, tá? Talvez ele esteja um pouquinho mole ainda, mas eu gosto de comer ele bem quentinho. Então, eu vou cortar aqui um pedaço pra gente ver a textura. E já já eu mostro pra vocês, pra gente finalizar o vídeo. Pessoal, mas faz aí que eu tenho certeza que ficou muito gostoso. Vale muito a pena vocês fazerem. Maravilhoso, tá? Olha que delícia. Pessoal, olha que delícia. Maravilhoso. A textura ficou show de bola, ficou muito gostoso, de verdade, tá? Ficou show, show, show. Tá? Eu coloquei um pouquinho aqui no prato pra mim. Olha que maravilha, pessoal. Faz aí. Gente, eu vou finalizar então com essa receita. Ficou show de bola, muito gostoso. Vale muito a pena vocês fazerem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, faz aí que é show. Maravilhosa essa receita, tá? Gente, delícia. Bom, gente, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo com essas maravilhas aqui pra vocês, tá? Faz aí, pessoal. Muito gostoso. Vale muito a pena fazer, tá? Beijo, pessoal. Fica com Deus. Pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Fazer esse suflê de chichu. É tudo de bom. Gente, ficou top. Faz aí que vocês vão gostar. Um beijo bem carinhoso. Um abraço bem gostoso no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E aquele beijo, ó, no coração. Falou, galera.